As autoridades da Austrália anunciaram o fim do sequestro às três horas da madrugada, uma da tarde pelo horário de Brasília. Estas imagens mostram o momento em que a tropa de elite invadiu o café, onde 17 pessoas eram mantidas reféns. Logo em seguida, houve várias detonações de bombas. A ação resultou na morte do sequestrador, um homem de 50 anos identificado como Man Aron Muniz, um clérigo nascido no Irã. Dois reféns morreram e seis ficaram feridos. Entre os reféns estava a brasileira Márcia Micael, nascida em Goiânia. De acordo com a imprensa no Brasil, ela estaria bem após o sequestro. O comissário de polícia, Andrew Cipione, disse que as pessoas foram baleadas durante a troca de tiros com o sequestrador. A autoridade prometeu que as forças de segurança vão fazer todo o possível para se certificarem que novos casos como esse não ocorram novamente. A polícia afirmou que Aron agiu sozinho. Segundo a imprensa australiana, o sequestrador enviou cartas ofensivas para famílias de soldados mortos. Ele estava em liberdade condicional, acusado de ser cúmplice no assassinato da ex-mulher. Ainda de acordo com jornais, ele teria chegado à Austrália em 1996 com status de refugiado, vivia na periferia de Sidney e era considerado um islâmico radical.